Música Apontado como líder do PCC, por suposto o esquema comandado do Paraguai, vai continuar preso. A decisão é do vice-presidente do Superior Tribunal de Justiça. Na liminar do habeas corpus, negada pelo ministro Jorge Mussi, no exercício da presidência do STJ, a defesa de um dos supostos líderes do primeiro comando da capital, o PCC, que está preso preventivamente, buscava suspender e enviar à Justiça Federal a ação penal na qual o homem é acusado de coordenar do Paraguai um esquema de tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. Ao indeferir liminarmente o pedido, o ministro afirmou que é inviável a apreciação do caso pela corte, porque a análise do mérito de outro habeas corpus, impetrado pela defesa no Tribunal de Justiça de São Paulo, ainda está pendente. A Justiça Paulista rejeitou também, em caráter liminar, o pedido para que a audiência de julgamento fosse suspensa até que a licitude das provas fosse analisada. Elas foram obtidas a partir de informações repassadas pelas autoridades paraguaias à Polícia Federal, que encaminhou o material ao Ministério Público de São Paulo. No STJ, a defesa alegou que o juízo estadual deve ser declarado incompetente para julgar o caso, pois parte dos crimes atribuídos ao réu teria sido praticada em território estrangeiro. No pedido de habeas corpus, foi sustentado ainda que houve violação ao devido processo legal, com o argumento de que a licitude das provas estrangeiras não pode ser avaliada apenas no momento da prolação da sentença. Ao analisar o caso, o ministro Jorge Mussi concluiu que precisa aguardar o julgamento de mérito dos pedidos da defesa na origem, e citou a jurisprudência do STJ e também do Supremo Tribunal Federal, que prevê que não cabe a Tribunal Superior o exame de habeas corpus contra o indeferimento de liminar na instância antecedente, a não ser diante da existência de flagrante ilegalidade na decisão contestada, o que não ocorreu no caso.